Ok, voltamos com o André Arnaud e com o tema VFX, o futuro dos trackings e do grafismo virtual. Junto com isso tudo que a gente falou, vem também tecnologias disruptivas. Então você tem ferramentas aí, eu vou dar exemplo de algumas, vou falar alguma coisa dos sistemas de tracking. Então você tem tanto para produzir cenografia virtual, XR wall, como também para você, sistemas de tracking, você tem uma quantidade com qualidade antes nunca disponível para o nosso mercado. Então antes quando eu queria produzir, por exemplo, um sistema de traqueamento para um estúdio, eu tinha um grande caminho, que percorreu um grande caminho e um caminho às vezes que a gente inviabilizava alguns projetos. Então com a chegada desses dispositivos e dessas tecnologias, a gente acabou tendo acesso a uma infinidade de recursos. Eu vou falar de alguns aqui, a gente tem um sistema hoje que é muito utilizado, a gente tem o sistema da Axine, que é um sistema hoje que ele consegue viabilizar XR virtual, produção touch, uma série de recursos que a gente consegue trazer do Unreal. E lembrando que o Unreal, ele é uma versão free, não tem custo. Hoje ele está dominando aí o mercado. E a última versão que a gente tem, a 427, homologada, já é uma versão que eles prepararam muito para o mundo do Broadcast. Então isso é muito importante, eles estão com esse olhar no Broadcast. Eu participei do encontro com o pessoal da Epic há algumas semanas atrás. E nesse encontro o foco era as grandes emissoras no mundo inteiro. Então estava presente o pessoal da Fox, estava presente o pessoal de uma série de emissoras da Europa e até dos Estados Unidos. Estavam presentes e se falando muito no mundo do Broadcast. Então a Epic tem um carinho especial pelo mundo do Broadcast. Então vem muita coisa boa aí. A última versão, o 427, do Unreal, foi totalmente para agradar e para nutrir o mundo do Broadcast com recursos. E agora a gente está vindo aí com a versão 5 da Unreal, que deve ser um espetáculo muito grande aí. Para falar alguma coisa de sistemas de traqueamento, eu vou pincelar alguns que tem no mundo para a gente até ter uma visão do que está vindo por aí, de quanto que é possível a gente está utilizando. A gente tem um exemplo aí, esse sistema russo, chama Antilatense. Eu não vi no Brasil ainda, mas com certeza está vindo e está vindo forte para vários países aí do mundo. Um sistema que basicamente é um sensor, esse sensorzinho que está na mão deles aí, é um sensor que custa 300 dólares. Só que você pode traquear pessoas, câmeras, você pode traquear um estúdio, de uma forma que você pode ter, igual nesse exemplo aí, 20, 30 pessoas com traqueamento. Então você reconhece isso de alguma forma para você poder estar inserindo ali no virtual. Então você quer não só identificar as câmeras para você ter elas traqueadas, mas você, por exemplo, você quer identificar onde estão os apresentadores. Para quê? Para que você faça algum recurso, para que você mantenha a sombra, reflexo muito próxima deles, que ele tenha a total liberdade de estar caminhando. Então são sistemas assim que estão revolucionando e num custo que possibilita você fazer testes, você fazer produções e aí, é claro, colocar até na sua produção de forma definitiva. Então, fantástico, são recursos assim que até então você não tinha como estar trabalhando, estar utilizando. E os sistemas, eles se conversam, né? Então o Reel conversa com o Atlatense, conversa com o Axine, então todos eles se conversam. Então esse gateway que eu falei é isso, todo mundo conversa com todo mundo. Então se você tem um sistema de traqueamento que eu já possuo, e você quer implementar um sistema desse, eles se falam. Então mesmo que são sistemas, às vezes, de legado, eles se falam. Então isso é muito importante, até para você fazer a virada de chave que a gente vai falar daqui a pouco, né, Silvio? E uma coisa interessante, Silvio, você vê aqui essa tecnologia que você tem, tanto do HTC Vive como do RealSense e da Intel. A Intel, todo mundo hoje sabe, é a maior produtora de semicondutores que a gente tem no mercado, com chips e processadores, né? Então a Intel, ela vem muito forte também com o RealSense, que é um sensor também de custo muito baixo e não com menos qualidade, porque você tem uma Intel por trás e que traz aí um sistema de traqueamento que aí você não precisa de nada no ambiente. Ele já reconhece o ambiente por esses dois, vamos chamar de olhinhos, né, esses dois olhinhos que você tem, ele já reconhece o ambiente e já passa toda a parte de posição de traqueamento para os sistemas, né? Sem a necessidade de eu ter um estúdio com o grid, com a posição dos sensores, nada. Basicamente, esse único device já me permite eu abrir, se eu quiser fazer uma captura ou uma realidade virtual na rua, na casa, numa empresa, num estúdio, num set de novela, quer dizer, praticamente eu não tenho a necessidade de interferência no ambiente do censureamento, só com ele já se resolve, né? Perfeito. Então, assim, eu passei aqui de uma forma até rápida, mas mostrando para vocês o quê? A gente tem um mercado aí numa evolução muito forte, com uma tecnologia muito forte, uma qualidade grande, então, assim, daqui para frente, essas ferramentas vão possibilitar, assim, uma série de produções que antes a gente não tinha, e vão ganhar qualidade, vão ganhar escala. Então, você vai ter muita coisa bacana vindo aí desse mercado, tanto na pós-produção como nas produções virtuais e produções com sistemas reais como o XR. Então, a gente pode esperar muita coisa boa, muito desafio e, claro, vamos subir a régua, vamos colocar a qualidade ali em cima porque os recursos estão disponíveis aí para a gente. Excelente. Muito obrigado, André Anô, pela sua participação no Set Experience Academy. Fechamos aqui mais uma entrevista da trilha pós-produção, onde abordamos o tema VFX, o futuro dos trackings e do grafismo virtual. Obrigado a todos e até a próxima. Até logo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Réaliseo. 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 Obrigado.